Obrigado por acessar este canal. Deixe seu like e se inscreva se ainda não está inscrito. Ajude apoiando o trabalho de divulgação desta página, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp ou redes sociais. Agora vamos começar? Treta gigantesca. Margarete Serrão, mãe de Virgínia Fonseca, fez uma declaração sobre a modelo e influenciadora Emily Garcia. A declaração foi feita durante o programa Sabadou do SBT, onde afirmou que a influenciadora sentia inveja de sua filha. Margarete Serrão disse que a tensão começou quando Virgínia estava gravando na casa do produtor Pedro Rezende, mais conhecido como Rezende, que segundo ela, tinha um envolvimento romântico com Emily. Margarete alegou que ao perceber que Rezende estava interessado nas gravações de Virgínia, Emily teria começado a incentivar ataques dos fãs contra Virgínia na internet. Abre aspas, eu falei para Virgínia se afastar dela, porque ela tem inveja de você, e está com ciúmes, declarou Margarete. Fechar aspas. Emily Garcia então reagiu às acusações da mãe de Virgínia Fonseca, através das redes sociais criticando a tentativa dela criar rivalidade entre as duas. Emily também insinuou, que conhece um segredo sobre Virgínia que poderia ser revelado, mas optou por não fazê-lo para preservar a paz. Mas essa treta não parou. Depois de muito tempo Rezende, o ex-namorado de Virgínia, retornou aos holofotes nessa madrugada. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, Rezende não perdeu tempo e publicou nos stories de seu Instagram, uma sequência de fotos delas brigando em uma antiga gravação de seu canal, e ainda escreveu em tom de deboche que reunir o trio no programa semanal. Seria no mínimo interessante. Segundo o site Ibaía, Emily já se envolveu em diversas polêmicas, uma delas aconteceu em junho do ano passado. Emily viralizou na web após troca de acusações com o ex-marido, Babal Guimarães por agressão, onde conseguiu uma medida protetiva, negligência de cumprimento de ordem judicial, entrega de bens em saco de lixo e invasão domiciliar. Emily já se envolveu em outra confusão na internet quando assumiu que pagou 20 mil reais para derrubar o Instagram de Crisline Monteiro, ex de Babal, irmão de Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia. Os áudios são meus. Queria sim, que caísse a conta porque estava nervosa com essa pessoa envolvida em um grupo de amigas falando do meu filho e de mim. Eu assumo, chega de uma vez por todas e não quero dar continuidade nesse assunto, declarou. Ver link dessa matéria na área de descrição deste vídeo. E por hoje, é só. Não se esqueça de nos dar o seu like, e inscreva-se no canal para sempre ficar bem informado. Tchau, fui!